Hoje dia 14 de 8 de 2023, é Vandão de Itapipoca. Bom dia a todos, vim aqui na farmácia básica pegar meus medicamentos hoje e foi feita uma licitação de 19 milhões de reais para comprar de medicamento. Sequer tem AS e de Ipirona, não tem nem AS nem de Ipirona aqui na farmácia básica popular aqui de Itapipoca aqui no Ceará. E eu pergunto, cadê esses 19 milhões, prefeito, onde o senhor botou esses 19 milhões que não tem sequer de Ipirona e nem AS? Isso aqui é uma denúncia que eu estou fazendo, é uma coisa séria. Não tem nem AS, tem de Ipirona. Isso é uma vergonha. Cadê os 19 milhões que está no portal da transparência que o senhor pegou para comprar de medicamento? Não tem sequer AS e nem Ipirona. Recebi só o caverde logo. Bom dia a todos, quem fala aqui é Vandão de Itapipoca. Está aí, ó. 19 milhões. Prefeito, cadê o dinheiro, prefeito? O dinheiro é nosso, não é seu não. Bom dia a todos, quem fala aqui é Vandão de Itapipoca.